Fiz o... Alguém da Kamehameha, ó lá. Ah, tá, gente, que disso? Chegou em mim, velho. Aí... Eu fiz ele soltando dois Kamehameha. Eu fiz ele soltando e caiu por causa da pressão. Nossa, chegou uns bagulho muito nada a ver, velho. Nossa, que muito ofício. E caiu na... Que isso? Ele caiu de cara na bosta, não! Ai, meu Deus. Nossa, velho! Mas eu não sabia que isso era um cocô, então eu imaginei outra coisa. Achei que o cara tava no deserto, tá ligado? Que uma ilha. Melhor eu ver agora. Melhor eu ver agora. Passou tanto tempo que ele morreu. Caralho! Morreu de bosta, hein? Meu Deus, mano. Ai, esse ficou bom, velho. Ele caiu. Muito bom, meu Deus.